Fala pessoal, meu nome é Janildo, bem-vindos ao canal About Bike, seu canal de dicas, informações e notícias sobre ciclismo aqui no YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre respiração no ciclismo e deixar algumas dicas aí de como treinar sua respiração. Bem pessoal, sabemos o quanto a respiração é importante, principalmente quando desempenhamos uma atividade física de alta intensidade e no ciclismo não é diferente porque em alguns momentos nós estamos no aeróbico, em outros momentos nós estamos também no anaeróbico, fazendo com que a produção do ácido lático, ou seja, a produção de gás carbônico seja um pouquinho maior, fazendo com que a quantidade suficiente de oxigênio não seja transmitida aos músculos. Isso acaba comprometendo o desempenho, o rendimento, elevando também a frequência cardíaca, ou seja, muitas vezes quando a gente está naquele treino, naquele passeio, dando aquela arrancada, aquele splinter, naquela subida, a gente acaba, vamos dizer assim, esquentando o radiador, como algumas pessoas preferem dizer, a gente acaba cansando muito rápido e existem algumas formas de atenuar tudo isso, de poder melhorar a respiração. Então são dicas aí bem básicas, eu acredito que são duas dicas que são mais passadas dentro do ciclismo, que a primeira é a questão do processo natural de respiração, ou seja, inspirar pelo nariz e soltar pela boca, expirar pela boca, esse é o processo natural, é o mais recomendado, porque você vai filtrar ali as impurezas, fazendo com que seu pulmão receba um ar com maior qualidade, um ar ideal para que você possa aproveitar e também ter um resultado mais satisfatório. Outra questão, outra dica que eu posso falar para vocês também é a questão da posição ideal, quando os seus pulmões estão expandidos em uma posição mais confortável, onde você vai poder receber uma quantidade maior de oxigênio e, consequentemente, melhorando sua performance, melhorando seu rendimento, evitando que você canse, evitando também, muitas vezes, que sua FC suba em excesso. Então são dicas aí que são primordiais, que você pode treinar também sua respiração de forma planejada, num treino, num passeio, começar a inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Eu acredito que você passar a fazer isso a partir de agora, pensando sempre, focando sempre nessa questão do momento de respiração ideal, que é nariz, você inspira e solta pela boca. O processo natural do organismo, do corpo humano. Assim, dessa forma, você vai estar ajudando os pulmões e também informando para eles que você vai estar recebendo um maior número de oxigênio e, assim, distribuindo mais oxigênio para onde você precisa, fazendo com que aumente seu desempenho, fazendo com que sua frequência cardíaca não se eleve de uma forma tão abrupta, como muitas vezes ocorre, facilitando também o processo de recuperação dentro da atividade, dentro do treino, dentro do pedal. Então são dicas assim, pessoal, bem simples. A questão do fit e também da bike, vocês podem analisar, fazer um fit, buscar a posição ideal aí, e bem ajustada na sua bike, com certeza vai contribuir para uma melhor respiração no ciclismo. Se você gostou, deixa seu like, também segue a gente nas redes sociais, não deixa de se inscrever aqui no canal, em caso de dúvidas, também deixa aqui, vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês. Não esquece também de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Está sendo muito bom produzir conteúdo aqui sempre, estou procurando me esforçar e fazer o melhor para vocês. Fui e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.